A Bossa Jazz Brasil apresenta Cine na Bossa, de quinta a domingo, durante a nossa programação, com Regis Trigo. Olá, ouvintes do Cine na Bossa. Quero destacar, na coluna dessa semana, a segunda temporada de O Mecanismo, do diretor José Padilha, que já pode ser vista pelos serviços de streaming. A série retoma sua narrativa sobre a Operação Lava Jato, com o foco agora voltado para a prisão do empreiteiro Marcelo Debrecht, as investigações sobre o doleiro Alberto Youssef, o impeachment da presidente Dilma e o processo criminal contra o ex-presidente Lula. Na ânsia de abraçar todos os escândalos de corrupção dos últimos anos, a narrativa da segunda temporada é mais apressada e menos tensa que a primeira. Os episódios ambientados no Paraguai se alongam demais e, talvez para evitar a acusação de parcialidade, Padilha altera demais as motivações dos personagens e presume algumas realidades no limite do irresponsável. Ainda assim, quem viu a primeira temporada, certamente vai querer ver também a segunda. Ter cultura pega bem. A Bossa Jazz Brasil apresentou Cine na Bossa, de quinta a domingo, durante a nossa programação.